Centenas de pessoas se reuniram no residencial Moinho dos Ventos, onde a vítima morava. Parentes e amigos seguravam faixas e pediram justiça. A passeata percorreu ruas e avenidas do bairro e terminou no mesmo local onde o jovem foi morto. A Adriana, mãe do Wallace, estava desesperada e cobrava explicações sobre o que aconteceu com o filho. Meu filho era muito querido, eles falaram que meu filho era ladrão, traficante, isso aí eu acho que prova que não era, né? Tá muito difícil, porque eu tô passando um desejo nem pra mãe de quem matou meu filho. O Wallace Maciel tinha 24 anos quando foi morto depois de uma abordagem policial a poucos metros da casa onde morava. Os PMs que participaram da ocorrência disseram que o jovem teria assaltado uma casa, estava com um veículo roubado e na fuga trocado tiros com a polícia. Mas o pai conta que o filho era marceneiro, não tinha passagens pela polícia, estava com o carro da namorada e a casa que teria sido assaltada era da sogra dele. Sempre trabalhando comigo, tanto é que aos 15, 16 anos já era um profissional, já tinha o próprio negócio dele, entendeu? Um rapaz até que bem estabelecido, né? Estava começando a crescer agora, né? E aí é um rapaz que tem história mediante a população todinha, todo mundo que conhece ele aqui. Os policiais disseram ainda que o jovem estava com porções de crack, maconha e com uma arma na mão direita. As imagens mostram nitidamente que quando meu filho desceu do carro, ele morreu com as mãos para cima, sem chance de falar o nome dele. Ele matou ele sem dar chance nem dele falar, ô, meu nome é Wallace. As imagens são essas, que estão com qualidade reduzida, mas que mostrariam o jovem descendo do carro com as mãos para o alto, antes de ser baleado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e pela Corregedoria da Polícia Militar. A família cobre empenho nas investigações. Não teve nada dessa história que eles contou que meu filho é um drogado. Nós estamos aqui hoje manifestando só para, tipo assim, para limpar a imagem do meu filho. No local onde o jovem foi morto, parentes e amigos amarraram balões brancos e encerraram o protesto com as mãos para o alto. A mesma posição que o Wallace supostamente estaria antes de ser baleado. Eu quero justiça, eu quero que eles mostrem na TV que o meu filho não era ladrão e muito menos um traficante. Eles não matou um cachorro, o policial tem que estar preparado. Se ele ficar na rua desse jeito, ele vai fazer outras mães sofrerem. E aí E aí O que é isso?